e aí pessoal tudo bem com vocês a gente vai ensaiar agora é com o quarteto de cordas da china na verdade vai ser um quinteto bem legal a gente vai apresentar no dia 2 de janeiro vai ser bem bacana com repertório de cinema o cássio escreveu alguns arranjos né e está super bacana é uma formação maravilhosa né quinteto de cordas então fica com a gente se você gosta de vlog não esquece de comentar deixar o like pra gente colocar mais aqui pra vocês acho que é bem interessante a gente conhecer de pertinho né como que a vida de músico mesmo né então é isso o ensaio e é isso é o guilherme é aqui é uma máscara verdinha só falta cifrão só a gente vai ensaiar agora e vamos fazer uma foto primeiro jogar você então vai ter um conceito que a gente vai fazer de quinquedo de cordas tá faltando a viola lá na sempre ele vai ver isso viu eu não posso falar e aí gente a gente vai agora tirar foto vai ser bem legal vai ter da mãe e aí ó ó vamos começar agora hein gente ó tá todo mundo aí emocionado eu queria eu vou começar com essa portal tem mais de filme né é legal quem conhece eu vou dar essas duas ordens lá e você tem o que é a mesma coisa igual só tem que entender o que é o quanto que entra o quadro sim sim o cara vai fazer um monte de negócio e fizemos o ensaio agora do quarteto estamos indo para casa para fazer mais arranjos para tocar amanhã amanhã tem ensaio de novo legal esse conserto vai ser só de trilhas de filme alguns rock também a gente vai usar alguns pops mas vai ser bem legal aí o repertório muito legal bem animado quem gosta de quarteto de cordas né fica muito top com trilha sonora de filme enfim tá bem legal amanhã a gente vai ver se grava um pedacinho do ensaio para vocês ouvirem estamos aqui na sala hoje para o segundo ensaio do quarteto de cordas ou aliás do quinteto que a gente vai se apresentar dia 2 agora de janeiro de graça aqui em brasília vou tentar filmar eu e o caso vamos tentar filmar um pedaço de alguma das músicas vai ser trilha de cinema ea gente convida e todo mundo que é de brasília para assistir e se você não for eu acho que é bem legal acompanhar essa rotina aí nossa tá bom então a gente está arrumando aqui a sala para poder receber os nossos colegas então a sala um pouco bagunçada tá com tinta lata de tinta ali um pouco desorganizado mas a questão de mudança de informar um pouco a sala né aos poucos a gente tá reformando então vai ficar um pouco bagunçada por isso silêncio o que vai assistir a gente amanhã amanhã não dia dois e depois os incríveis ah lá na frente né galera olha o lanchinho ali que já tá acabando não não pegou não não pegou não é segredo esse aí eu coloco piiii e aí vitor preparado não que eu parei de me filmar e você não é e você vai ter tá só comendo né o jogadinho deles o que é engraçado a gente tava tocando aqui na entrada e mudou assim ela era assim passando a gente tava música aliás é nada aliás não 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 eram duas jogadas ali tá com fome lá e aí 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 Amém. Amém. Amém.